E se você crer nesta noite, você leva o teu milagre para casa. Mas você precisa crer, irmão. Crer e adorar o Senhor. O segredo de você receber a sua bênção e a sua vitória está na sua adoração. Não apenas na sua oração, mas na sua adoração de agradecimento a Deus pelo milagre que você ainda vai receber. Com certeza, o seu milagre chega mais forte. Amém? Aquela mulher que sofreu doze anos, doze anos, mas o milagre dela chegou, porque ela creu no Senhor. Amém? Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso tocar nele. Dizia uma mulher que padecia doze anos de um grande mal. Eu preciso ser curada. Eu preciso tanto dessa bênção. Eu não abro mão deste meu desejo. Irei buscar Jesus. Sei que muitos da mão da morte Ele já livrou. Ele é o Messias, o prometido que viria, o libertador. Com o Messias seguindo pelas ruas, uma grande multidão. Em nenhum momento ela desistiu, nem murmurou. Mas em seu coração dizia Se tão somente eu tocar em Jesus, eu viverei. Se eu tocar em Jesus, eu viverei. Não houve medo ou barranhos que a impediu. Não existiu o cansaço do homem que a festará. Ela acreditou, não duvidou, rompeu aquela multidão. E tomou em Jesus. Tomou em Jesus. E foi curada. Ele escreve para a tua vida, uma nova história. Porque nada é impossível para quem tem fé. Escreva a tua mão e toque-lhe em Jesus. Aleluia! É só ter a enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Não há nada de agora que possa resistir. Porque o milagre e o inocente agora são reais. Toque, toque, porque o Mestre está passando aqui. Aleluia! Ele está passando aqui, amado. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Tu és santo Deus. Aleluia! O Mestre ia seguindo pelas ruas Uma grande multidão Em nenhum momento ela desistiu Não murmurou Mas em seu coração dizia Então somente eu tocar em Jesus Eu viverei Se eu tocar em Jesus Eu viverei Não houve medo ou barrei Que a impediu Não existiu o cansaço do homem Que a preparar Ela perdurou, não duvidou Rompendo aquela multidão E tocou em Jesus Tocou em Jesus E foi curada Ele segue para a tua vida Uma nova história Porque não é impossível Para quem tiver Estenda a tua mão E toque em Jesus Toque, toque Infernoidade sai agora Em nome de Jesus Não há uma verdade agora Que possa resistir Porque o milagre em mim Você e meu coração reais Toque, toque O que o Mestre está passando aqui Porque o Mestre está passando aqui Está passando aqui Porque o Mestre está passando aqui Amém Amém Senhoras e senhores Você pode tocar Porque o Mestre está passando aqui Aleluia Aleluia Toque, ressentando o toque dele Aleluia Eu gostaria que a gente